oi para você que não conhece eu sou o Felipe Lima e sejam bem-vindos a mais um vídeo com o Gael e vídeo do que vamos trocar fralda vamos atrás dele porque ele acabou de fazer um cocôzão e a gente vai trocar ele agora como sempre aqui o papai trocando a fralda né então vamos lá atrás do Gael trocamos fala do Gael e o que que ele me inventa vamos passear ele quer passear então de tanto falar 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 tá aqui comigo ó E aí Gael Gael dá tchau Gael dá tchau ó lá queria tanto tanto passear agora fica aí ó troquei a fralda dele ficou bravo subiu lá na garagem no carro e quer passear vamos dar uma volta fazendo uma volta aqui no quarteirão como ele não entende né então tô aqui ó vou dar voltinha no quarteirão com ele para ele achar que a gente tá passeando mas a gente tá na rua de casa ainda nem vou sair daqui vou ficar aqui na frente né da onde a gente mora só para distrair um pouco ele ele tá aí ó ó lá todo quietinho nem passei o cinto nada na cadeirinha tá tranquilo aqui agora o movimento né não tem muito movimento de carro então vamos dar uma voltinha com ele para ele achar que a gente tá passeando e agora vocês vão ver a melhor parte que toda vez que eu chega em casa e o Gael tá lá na cadeirinha ele faz fica só vendo o que que ele vai aprontar vou desligar o carro agora vamos ver ele tá quietinho ali ó tá quietinho ali ó ó o banco para ele vim ó ó vem 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 aqui vem só porque eu tô gravando só porque eu tô gravando você não fez hoje né toda vez que eu paro o carro o carro lá ele desce de lá correndo vem com um deita aqui fica aqui quietinho deixa eu já sabe de pendão vem cadê a nenha cadê a nenha cadê a nenha pegou a nenha pegou a nenha pegou a nenha mas você jogou de novo aqui rapaz aí não dá então é isso aí esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado deixa aquele like um comentário para fortalecer o canal até o próximo vídeo tchau e como que é é assim que você dança na escola vai de novo vai é na sola da bota é na palma da mão é na sola da bota vai e bota o sorriso na cara e mande embora solidão de novo vai é na sola da bota é assim é assim que você faz vai fazer assim hoje e eu vou ficar aqui ó ó que bonito então vai lá dança lá vamos ver vai cavalinho vai cavalinho vai cavalinho vai cavalinho vamos vamos cavalinho como que é o nome do seu cavalinho ele chama vamos chamar ele de gaiozinho júnior ele chama de gaio chapéu de fé tá bom gaelzinho júnior vai gaelzinho júnior bota o galo para andar ae ae ó boiadeiro tá dando cavalinho é isso faz carinho cavalinho fala cavalinho cavalinho o que ele vai te dar é ele tá com fome é ele tá com fome de putinho aí daqui a pouco ele vai lá comer o matinho lá em cima vai peguei ele pra comer isso daqui a pouco nós vamos levar ele lá pra comer tá bom tá bom vamos lá então vamos lá anda com cavalinho vamo cavalinho vamo cavalinho vai cavalinho vai cavalinho vamo cavalinho Como que é o nome do seu cavalinho? Ele chama Vamos chamar ele de Gaelzinho Junior Ele chama Gaelzinho Junior Vai Gaelzinho Junior Bota o galo para andar